E a gente segue aqui pessoal, no Parque Henrique Vieira de Melo, é a Exporfeira Paraíba Grunegócio, 2024, de 15 a 22 de setembro. Pavilhão aqui completo de gado cinde. E o tourão aí, o produtor da fazenda. Qual o nome da fazenda? Jota França. Jota França. E de onde? Touros. 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 Touros e o Rio Grande do Norte. Veio quantos animais? 26. 26. Touros, noveia. Cuvinha, vaca. Até lá no final. Até lá no final. Aí vem para, só para participar de pista, vem a venda também. Vai participar. A da fazenda sempre que é a disposição. Tá vendo, né? Tourinho, novilha. Até isso. Até essa novilhazinha. Tem que informar o preço, mais ou menos, de um vídeo dessa. 40 mil, né? Depende muito da média de idade, né? Já sai registradozinho, né? O bônus da fazenda aqui, né? Vou mostrar aqui. E valeu, viz? Obrigado aí. Tem um contato com a fazenda? Não, não, não. Tem ou não, né? Beleza. Quer pegar? Quero. Só do dono, né? Pode passar, se quiser. Vai pegar aqui. Enquanto isso, a gente mostra aqui o touro. Esse touro também vai para a pista? Vai. Tem ideia, quanto está pesando ele? Está pegando várias varrinhas, só pelo lado. 950. Quase mil quilos, né? É. Agora é uma estrutura, né? 98, 99, 10, 27. Repetindo. 98, 99, 10, 27. DDD? 84. 84, Pernambuco. É, Rio Grande do Norte. E aí, valeu. Boa sorte a isso. Boa exposição aí para vocês a isso. Valeu. O tourão Guzeirá acabou de passar pelo banho. Ela acha ruim, né? O banho. Chega, relaxa. Esse também é da fazenda de vocês? É. Qual o nome da fazenda? É, Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves. Fica onde? Fica no sentido de Moluco. Fica no sentido de Moluco. É próximo aqui, né? É. O município de Moluco. Já sabe o dia do... Vai participar da pista? Vai para a quarta, né? Não falou ainda não. Valeu. Boa sorte a isso. Valeu, mano. Neloro, Montana. Vem lá do Rio Grande do Norte. É isso mesmo, você está certo mesmo. Você falou tudo agora. Liberdade que deram. E aí? Primeiro, meu irmão. Está dando um trato aí, né? É, ajeitando, né? Devagarzinho. Ajeitado. Vem lá do Rio Grande do Norte. É. Vem lá de... Uma cidade abençoada. Ceará-Mirim. Ceará-Mirim. Vão tudo para a pista. É, isso. Tudo para a pista aqui, gente. Tudo para julgamento. Para a venda não vem não. Não, vem não para o SEM não. Para a venda não. Por exemplo. Valeu, Luiz. Boa sorte aí. Loro Montana. Telefona aí para contato. Se quiser seguir também o Instagram, né? E a rapaziada aqui está dando um trato nos animais. fazendo uma depilação aqui, gente. se combateu com barulho, né? Não. Porque ela é uma coxinha novinha agora, está começando a fazer agora aí. Está se acostumando ainda, né? É. Primeira vez que ela está fazendo. É, não está. Está no trato. Todos passam por esse processo? É, é uma linguagem. Cortar o cabelo, se organizar, né? Para se apresentar bem. Isso aí. Qual o nome da fazenda? Vem de onde? Vem de onde? Capinha. Olha o que o marco. Vem de que cidade vocês? Hum? Capina? Capim. Capim? O que é onde? Sétimo Mongoato. Aqui é Paraíba, né? É. E aqui está o grande campeão da Paraíba, Racial Alagoinha. É campeão aqui em 2023, a Ex-Polfeira Paraíba Agro Negócio. Também foi campeão em Capina Grande, né? Na exposição agora em 2024. Campeão Senho, Toro Senho e o grande campeão. Guzerailieff. Que está o belíssimo animal, né? As novelhas. Também tem os tourinhos no meio. O ZRLF. E a fazenda trabalha com vendas permanentes de tourinho e matriz, né? PO, PC e PA. Tem um Nelore pintado aqui também, gente. Agora é lindo de verdade, viu? É uma pelagem diferenciada. Preto e branco, né? Esse aqui já é branco, meio marrom. Para mais dócil. Olha. 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 Boa tarde, Manoel. Boa tarde, tudo bem? Tudo na paz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu. Tava vindo de Pernambuco, né? Pernambuco, lá de Paudalho. Paudalho. É o Aras. Antigozina Mussurep. É o Aras Rebanho Mussurep. É o Paudalho. Trouxeram quantos animais? Nova adulto. Nova adulto, né? Começa por essa, né? É. Tá pintado. Tá pintado. Até lá, né? O bar do menino tá correndo lá. Eu disse mais tarde atrás. Veio quantos pra pista? Cinco. Veio cinco, né? As três vacas aqui, gente, vai pra pista, né? Reladinha. Deve ser esse que eu vou ali, viu? A toda, fica à vontade, viu? Tomar uma coquinha, bora? Tá certo. E aí, como é que tá? Cadê o Joel? Você tá por aí? Tá. Daqui a pouco eu pego uma palavrinha com ele, né? E aí, valeu, viu? De novo, meu filho. É?